Falar da Chacra Santa Cecília é sempre um grande prazer, um centro de gastronomia e entretenimento. E isso é um modelo que tem dado o super certo, onde as pessoas, além de terem a formatação que se teria dentro de um espaço fechado, tem também a interatividade com a natureza. É uma casa despojada, mas com uma decoração que acaba dando uma sofisticada. Legenda Adriana Zanotto